Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir amizade Palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Mas não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente Insiste em viver e não posso aceitar sossegar qualquer sacanagem sem coisa normal Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança o menino me dá a mão Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão